Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, como vocês podem ver aí pelo título, né, vou fazer um tour atualizado pela minha sala. Sim, gente, minha sala tá toda bonitinha, do jeito que eu gosto. Temos uma TV nova, né, como vocês podem ver aí pelo título, que foram conquistas que eu consegui ao longo do ano passado e esse também. Graças a Deus, com fruto com... Graças a Deus, né, fruto de muito trabalho. Eu pensei muito em mostrar, começar a mostrar o tour das coisas que eu comprei aqui pra casa, né, porque a gente sabe que nem todo mundo que assiste a gente passa boas energias, né. Então, hoje em dia eu sou muito preocupada com isso. E também é uma forma de dividir as minhas conquistas, porque vocês já me acompanham há tanto tempo, de dividir minhas conquistas com vocês, né. Como eu já falei pra vocês, né, hoje em dia o canal não é minha fonte de renda já há muito tempo, né. Graças a Deus eu tenho outras fontes de renda, graças a pessoas também que me ajudam muito. Então, trabalho pra caramba e ainda gosto também de estar compartilhando a minha vida aqui um pouquinho com vocês, dividir as minhas conquistas, porque são o quê? Eu sei, uns sete anos ou menos, cinco, não sei, por aí que eu tô aqui no YouTube. Então, eu sei que tem muita gente que torce por mim, que muita gente que fica feliz pelas coisas que eu consigo conquistar, né. Então, a minha sala, gente, por incrível que pareça, o cômodo que eu mais gosto nessa casa, gente, é a minha sala. Eu sou apaixonada nessa sala e cada detalhe nessa sala, porque, tipo, foi feito tudo com muito carinho, tudo devagar, tudo no tempo de Deus, né, porque Deus sabe de tudo. Mas antes de começar o tour e mostrar tudinho pra vocês e mostrar que vocês estão doidos pra poder ver aí, né, clica no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho pra vocês não perderem nada, tá bom? Já compartilha esse vídeo com uma amiga sua nas suas redes sociais pra vir conhecer o canal, que aqui a gente fala sobre emagrecimento, receitinhas caseiras, vlogs e tem outras coisas aí também que em breve vai ter aqui no canal também pra gente modificar um pouco, né. Então, vamos lá começar esse tour. Ah, me segue no meu Instagram, você não me segue no meu Instagram, não? Me segue lá no meu Instagram, lá, que eu tô sempre compartilhando um antes e depois do meu emagrecimento, que às vezes demora pra chegar um pouquinho aqui. Então, me segue lá no meu Instagram pra você ficar por dentro de tudo, né. Então, bora pra esse tour aí. Então, vamos lá, gente. Vou filmar com a câmera traseira, que é bem melhor. Aqui temos o sofá, né, que esse sofá eu cheguei a mostrar pra vocês. Tá vendo? Tem essa cortininha aqui, porque ali tem um outro quartinho que eu uso pra gravar alguns vídeos também. Esse sofá eu cheguei a mostrar pra vocês, né, que eu comprei, comprei de segunda mão. Então, troquei a capa das almofadas. Essa almofada aqui eu só comprei a capa de pelinho, super baratinho, foi R$ 9,90 pra colocar aqui pra poder compor. Aí eu comprei parecidas, tá vendo? Comprei essa manta aqui também, que eu cheguei a mostrar no videozinho de comprinhas, né, aqui pra vocês. Aí eu coloco ela assim de lado, coloco o... Como é que se fala? As almofadas e fica uma graça. Aqui eu deixo os controles remotos. Vindo pra cá, tem Nossa Senhora de Fátima junto com o Terço, que me acompanha também há muito tempo. Então, adoro ter ela aqui pra proteger minha casa, pra poder fazer minhas orações também. Vindo pra cá, tem esse espelho. Esse espelho aqui que me acompanha há muito tempo e como vocês podem ver, né, eu já estou bem mais fininha. Foca a câmera. Ah, focou. O que que eu fiz nesse espelho? Quem lembra dessas florzinhas? Tá vendo? Tá vendo? Revelei, tipo, mini fotos minhas. Tem minha da minha mãe, minha de novo, minha de novo, minha de novo, minha de novo. É, minha com meu sobrinho. Tá vendo? E acende à noite. E fica uma gracinha isso daqui aceso à noite. Gente, eu vou deixar até um videozinho à noite eles acesos. E é assim que fica a noite, tá vendo, gente? As luzinhas, ó. Tá fraco porque a pilha já tá fraquinha já, mas é assim que fica. Tá vendo? É a pilha. Aqui temos uma cortina. Essa casa aqui, por ela ser uma casa que começou a ser construída, tinha muita coisa pra ser modificada. Aí não tem o vidrinho da porta, né? Mas isso daí eu tapei com a cortina. Não me atrapalha em nada. Aqui está a minha bela televisão, que em breve... Em breve, não. Assim que acabar aqui o tour, eu vou falar dela pra vocês. Tá bom? Aqui, ó, embaixo, temos caixinha. Ali é caixinha com remédios. Isso daqui já sendo de incenso. Uma arvorezinha tipo escrito felicidade, amizade. Tem uma caixinha ali que eu guardo algumas coisas. Tem livros. E ali embaixo tem um copinho de café. Tá vendo? Dois bulezinhos. Ai, perdão. Dois bulezinhos. Livros. Coisas normais. Desse lado de cá, aqui, ó, gente, uma coisa que não falta aqui em casa. Gente, eu amo incenso. Adoro incenso. É uma coisa também que eu fiz. Eu coloquei a cortina ali. Só que eu queria que ela fosse até o chão. Eu vou comprar uma que vai até o chão. O que que eu fiz? É... Aqui, eu tenho essa cortina branca. E eu ganhei essa cortininha aqui de renda. Por quê? Essa cortininha de renda, ela é muito boa. Deixa eu ver. Deixa eu virar pra cá. Procurar um ângulo que dê pra vocês verem. Quem tá lá fora não me vê aqui dentro. Mas eu vejo quem tá lá fora. Pra poder deixar aberto. Entendeu? Geralmente, quando eu não tô trabalhando, eu deixo aberto. É normal. Pra poder entrar uma fresca. Aquela coisa toda. E ter uma privacidade, né? Como eu falei pra vocês, né? Muitos incensos eu gosto. Porque deixa o cheiro bom. Atrai boas energias também. Pro lado de cá, eu sempre tenho fotos da minha família. Tá vendo? Aqui foi no dia das mães. Fotos minhas. É... Tá vendo? Muitas fotos. Aí eu coloquei aqui essa garrafinha no meio. Com essas florzinhas que eu achei que ficou a coisinha mais linda do mundo. Vindo pra cá, tem uma areazinha de trabalho. Que tem meu notebook. Isso daqui parece ser vidro de perfume, mas não é. Isso daqui eu uso pra colocar essência. Pra colocar assim, espirrar na sala. Pra ficar cheirosinho. É... Foto minha com minha irmã, mas foto minha. Calendário. Aqui fica as coisas da internet. Embaixo. Graças a vocês, né? A minha plaquinha do YouTube. É... Aqui também tem o cantinho de oração, que eu gosto muito. E o mais baixo com os documentos de coisas de adultos, né, gente? É... Deixa o ventiladorzinho aqui também. Como vocês sabem, né? Eu comprei um outro ventilador pro quarto. E deixei esse aqui na sala. Porque aqui, quando faz calor, é muito quente essa casa. Aqui embaixo também, ó, que eu mostrei pra vocês. Tem o fone de ouvido, tem cadernos. Tá vendo? Agendas. Essa partezinha também, que eu gosto muito, gente. São meus quadrinhos. Esses dois de cima... Esse de cima e esse de baixo. Foi minha irmã que me deu. E esses aqui foi eu que comprei. Comprei lá em Talcara, numa lojinha lá de casa. E que deixou a sala muito mais bonita. Agora eu vou passar um videozinho pra vocês verem por completo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, ó, pra vocês verem melhor. Tem os pezinhos dela aqui. Ó, ela é bem mais fininha do que a minha. Eu achei um pouco mais fina do que a minha. Tem as entradinhas aqui, USB. Essas coisinhas, né? Normais. Então, gente, como vocês puderam ver, essa aqui é a minha sala, né? Toda bonitinha, toda arrumadinha. E falando sobre essa televisão, gente, eu comprei ela de segunda mão. Que eu fui juntando dinheiro devagarzinho pra eu poder comprar as coisas de novo pra minha casa, né? Porque quando eu passei aquele tempo com minha mãe, eu cheguei a fazer até um vídeo aqui falando. Eu desfijo de muita coisa que eu tinha, vendi tudo. Por incrível que pareça, eu falo que esse sofá aqui foi Deus, né? Porque eu tinha um sofá parecido com esse daqui, só que esse daqui é maior, é reclinável, tem outras coisas. Porque ele é retrátil, né? Que ele puxa pra fora. Que eu gosto, assim, pra poder assistir um filme com uma pipoquinha, né? E essa televisão também apareceu, assim. A pessoa tava querendo vender porque precisava vender. Porque não usava, ficava na casa, ficava parada e tal. E eu comprei ela, assim, num preço muito barato mesmo, gente. Comprei num preço que vale muito a pena. Que se eu fosse comprar uma televisão dessa pela internet ou numa loja física, eu ia pagar, tipo, mais de mil reais. Então, eu paguei, tipo, muito baratinho mesmo. Então, ela não é Smart TV. Ela é LCD. Mas eu tenho esses aparelhinhos que você transforma essas televisões, né? Deixa eu passar a mão. E transforma essas televisões, né? Praticamente numa Smart TV, né? Que pega YouTube, essas coisas assim, né? E eu tenho uma anteninha, essa anteninha normal que pega Globo, SBT, Record também pra poder ver. E meu outro aparelhinho que pega tudo fica na sala com a outra televisão que também tem YouTube. Então, isso pra mim não me atrapalha em nada. Então, assim, aí algumas pessoas podem pensar assim, Ah, mas pra que você quer duas televisões se você mora sozinha? Às vezes eu quero assistir uma televisão na sala, né? Chamar as amigas, aquela coisa toda. E às vezes eu tô no quarto de preguiça, não quero sair do quarto. Aí eu vou lá e fico lá vendo minha novela, vendo um filme. Fico deitadinha lá no meu quarto, né? Mas, assim, é um sonho realizado. Graças a Deus, graças a várias pessoas também que sempre me ajudam. E eu quis compartilhar com vocês, demorei um pouquinho pra compartilhar. Mas, graças a Deus... Falei, graças a Deus nesse vídeo várias vezes, né, gente? Assim, eu falo, toda a minha vida sou muito, muito, muito grata a Deus. Por isso que eu falo, eu gosto de ter aqui minha nossa sala de Fátima. Eu gosto de ter meu cantinho de rezar. Não sou uma pessoa perfeita. Peço a Deus todos os dias pra ele me iluminar, pra ele me abençoar. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa minha nova conquista, dessa minha televisona maior. Eu deixei ela aqui na sala justamente pra poder puxar esse sofá aqui, fazer aquela pipoca, assistir um filminho. Mas é isso. Se você gostou, comenta aqui embaixo, curte o vídeo, se inscreve e ativa o sininho. Porque estamos tendo vários vídeos diferentes aqui que eu sei que vocês gostam, tá bom? Então, fica por dentro aí pra vocês não perderem nada, tá? E já comenta aqui embaixo o que vocês acharam da minha televisão, se vocês gostaram. Se vocês querem ver outras coisas aqui também. Tem outras coisas pra poder mostrar pra vocês também, que eu tenho certeza que vocês vão amar, tá? Tô amando também que vocês estão interagindo muito nos diários da dieta, né? Então, tô fazendo vídeo pra cá, vídeo lá pro Instagram pra mostrar antes e depois. Mas é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Muito obrigada por me assistir e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!